Família Falcote Vamos fazer aqui, letra aí Aqui de lado, muito bem que nada O David vai ver o snack Vai ver o parcão de cachoeirinha Gravamos no snack, o parcão de cachoeirinha Na avenida principal Tanto na Dorival E na avenida tu vai reconhecer Mas é das antigas Ele tem 13 anos e muitas esquinas Nem existem mais Eu queria ter gravado na época do Polguinha E outras coisas maravilhosas que tinha na época em cachoeirinha Que não existem mais, infelizmente Não dá pra acreditar que o Polguinha foi tirado Não dá pra acreditar que o Polguinha tinha que virar um museu Infelizmente foi Não, era pra casa de cultura Casa de cultura deveria ser Eu vou usar uma borracha Não vou usar borracha Tente evitar a borracha Aqui letra aí inclinada A gente fez até uma historinha Boca nisso, Julia Família Falcote contra o senhor borrachão Eu fiz uma historinha com a borracha Tem lá no site Letra aí inclinada Saiu uns cadernos de desenhar também Saiu nos cadernos de desenhar também a história Eu li É a história do seu borracha É engraçado É bonitinho Letra aí aqui fecha Muito bem E letra aí deitada aqui fecha É bem fácil, David, de encontrar amigos ali Porque tem mais de 100 moradores de cachoeirinha Sim, pessoas que participaram Eram moradores da cidade Então não tinha atores Só teve dois Mas mais de 100 pessoas participaram E dois só que eram atores Aqui Duas letrinhas aí aqui Muito bem Letrinha aí deitada, tá? Eu vou ter que pegar a colinha Eu era atriz Atriz A tristeza da família A tristeza da família Não diz a Arisca, Mel Arisca que diz Venho do meu caderno de desenho A história Isso, Júlia Venho do teu caderno de desenho A historinha do seu borracha Isso mesmo Tem a história também Original lá no site Letra aí aqui Muito bem Ah, aqui em cima Você faz uma inclinadinha Uma letra aí aqui assim Só pra dar uma profundidade ali Muito bem Vamos desenhar um Porco Minecraft Porco quadrado Né, David, de aula Mais fácil, né David, do planeta Quadrado Muito bem E lembrando, tá, pessoal Que no final tem sorteio Do tema de hoje Duas Dois temas Que nós vamos sortear Eu quero participar Posso ser o vilão O David, então Olha Muita gente me procurando Pra querer ser o vilão No Super Falcote 2 O filme O David já tá escalado Aí também Pra ser escolhido Tinha que ser uma cena Do Super Falcote Invadindo um campo de futebol E atrapalhando o juiz Aí tu seria o juiz Eu te colocaria daí No filme Tu sendo o juiz, David Na cena Invadindo o campo de futebol O Asa Branca Ali em Gravataí É, meio Mazaropi misturado Com o Chapolin O filme, tá Mas é super legal Exatamente O David vai olhar o filme Vai ficar louco Pra participar Querendo fazer o 2 Vamos fazer o 2 Aqui Quadrado e quadrado Tá louco Muito bem Mais difícil Mais difíceis os desenhos Do Oscar Ah é Ah os do Oscar Vamos fazer uma parte 2 Em breve Mas nós vamos fazer Oscar parte 2 Mas a gente vai botar mais atuais Tá gente Porque a gente judiou Vocês eram nos 80 só É A gente foi meio saudosista Só os velhos Só o David De Grêmio Só o filme da minha época E agora eu vou fazer Quando for outro Especial Esse é com o filme Já agora Tá A gente vai pegar aí Letra aí Letra aí Ó o David disse Que o pai Fernando Lá também sabia O pai Fernando Também sabia Né Da Nossa amizinha Dos personagens lá Muito bem Lá da Rafinha A Rafaela Muito bem Da mamãe Natália É Ó Muito bem Vamos desenhar O porco Quadrado Muito bem Aqui Duas letrinhas E aqui Ó E duas letrinhas E aqui Tá bom Duas letrinhas E duas letrinhas E Também quer Natasha Também quer Ela também quer ir no filme Também quer ir no filme Bah ó Agora com certeza Com muitos amigos Que a gente arrumou Nas lives aí Né Foi na caixinha Família Adams Já tá Já tá Já tá na caixinha Família Adams Já tá na caixinha Vamos torcer né Porque são muitas Dicas que estão na caixinha A caixinha tá lotada É que eu fiz bem miudinha E a Thales mexe ali Tira dois O legal agora É que são sorteados dois Né Então Vocês tem mais chance De sair de vocês Letra aí deitado Letra aí deitado E ainda vocês podem votar Na aba comunidade Então mesmo que saia Mais chance Mais chance Mais chance de O seu tema ganhar Ó Aqui a gente vai fazer Um L de leão Aqui inclinado E um L de leão Aqui inclinado É virado Tá O L de leão Virado e inclinado Tá bom Vamos desenhar aqui Um porco quadrado Né Então E aqui os Espera um pouquinho Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Da sexta Tem desenho Diferente Né Que é sorteado Aqui na Antia Live E depois vai lá Para a aba comunidade Você pode votar Qual que você quer Aprender É isso Legal Brad Pitt E o George Clooney E o George Clooney E o Brad Pitt Ai Não Não dá Natasha Eles são tão feios Não É pra você Não Tá Eles são muito feios É só mazarope Pra cima Vamos lá então Ele quer dizer Não é só mazarope Dois quadrados Nada de desenhar Esses caras feios aí Não Dois quadrados Dois quadrados Tá Vou desenhar mazarope Vou desenhar Vou desenhar o Mojica São esses caras Assim Bonito Ó Vamos fazer aqui Duas letrinhas aí Aqui Muito bem Tá Assim Como é que é o nome O Tony Stark Não O Tony Stark também não Harry Potter Lego Ah Harry Potter Lego É A gente podia fazer sim Eu acho que tá na caixinha Não tenho certeza Harry Potter tá ali na caixinha Ah o Harry Potter tá né Na caixinha Olha a Eliana Não A Eliana É Ah dá pesado Ó Faz aqui um Eu tenho certeza Que esse ele não desenha Não Sabe qual Qual O Antônio Bandeiras Não Nem pensar Não Tom Cruz até vai Mas o Antônio Bandeiras Não O Antônio Bandeiras Você desenha pra mim Não Ele ensina Não 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 Ele dizia que esse cara vê aqui Ele de leão aqui no cantinho E ele de leão aqui inclinado Ah não Na aula do Antônio Bandeiras Eu quero aprender também Então Coisa séria essa numerada O porco quadrado Ficou legal Ficou mais legal que o meu desenho Gostado Bonitinho né Ficou mais bonito ali ó Bom Está chegando a hora Do desenho Mais esperado Sim Desenho Mazzaropi É vai ter Vai desenhar o Mazzaropi Agora né Mazzaropi Esse é bonitão Esse nome Ele não quer ensinar o Antônio Bandeiras Vê se não Acalma Jack Olha lá Acalma Jack Não Eu tô nervosa Ó Ele quer ali ó Lego Doctor Doctor Street É É legal Legal Doctor Who Vamos apertar então na caixinha Legal Pode ser Pode ser Legal Não apaga Vou esperar um pouquinho Eliana Eliana tá terminando Espera um pouquinho Tá bom Vou apagar agora Fica calmo Ah o Saraiva Eu tô calmo Seu Saraiva Pera aí Calma Saraiva Calma Saraivinha Puxa Legal Não usei borracha Que era um prêmio Aê Parabéns Não usou borracha Não usou borracha Olha a Júlia tá ficando confiante Júlia É isso aí É isso aí Legal Mundo quadrado Nossa Mostrou ciúme aqui né Natasha Não consigo controlar Nossa Que não Nada a ver isso aí Ah então tá Ele vai ensinar o Tony Stark E o Antônio Bandeiras na próxima O Astros do Cinema Astros Você vai tirar esse quadro fora Não vai ter mais Então quer mais fazer o quadro Chega Vou desenhar só O Doctor é uma viajante É legal né Sim Eu vou ter que olhar lá O Rick Gamer Nós vamos dar uma olhada E vamos colocar na caixinha Tá Esse ele é quadrado Doutor Estranho Legal Eu gosto também É eu sou amigo do Doctor String A gente é amigo do Doctor Estranho Aqui do Rio Grande do Sul É Padre Panta Estava rindo E não consegui acompanhar Agora deu Agora deu Oi Tudo bem Arthur Você já tem que ir Cheguei Olá Arthur Tudo bem Um salve aí pro Arthur Um salve pro Arthur Um salve quadrado Peraí Olha Arthur Salve Arthur Olha Arthur Peraí que eu tô indo aí Salve Arthur Oh Arthur O rei Arthur Legal Ó Arthur Agora o último desenho Da nossa live de hoje Tu vai poder fazer Sou eu Jair mudou a voz Para dizer Que não tava com ciúmes Aham Ah Bruno Ah Bruno Ah Bruno Ah Eu estou te vendo Salve Eu estou te vendo